Se tens um problema, que passas pela prova Ai tu camina, ai tu camina, ai tu camina Esperas la promessa, la promessa, ai tu aspera, aspera, aspera Se passas pela pena, te sentas triste Ai tu confia, confia, confia Se la teua vida, esa tristeza Ai tu confia Se tu te sentas só, e rejeitando Ai tu confia, e te estimam Se passas pela pena, e te sentas em multiriguita Ai tu confia Ai tu confia Que passas pela prova Ai tu camina, ai tu camina Se te sentas só, e rejeitando Ai tu confia, e te estimam Ai tu confia, e te estimam E te estimam E te estimam O que deu, deu, nasceu a mão a complexo O que deu, deu, é a verdade O que deu, deu, nasceu a mão a complexo O que deu, deu, nasceu a mão a complexo O que deu, nasceu a mão a complexo O que deu, deu, nasceu a mão a complexo